Olá, Rodolfo. Boa tarde. Grande Júlio, tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Tudo preparado para o show? Tudo preparado. Vamos lá. Posso compartilhar aqui já a tela? Manda bala. O palco é seu. Daqui a pouco eu volto. Boa apresentação. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Compartilhando aqui, então. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Rodolfo, gerente de produtos de Fanville, Comp e 3CX, que vamos falar aqui agora na apresentação, da Plantec. Aqui o meu nome, como eu já me apresentei. O intuito hoje, pessoal, é passar para vocês uma solução de comunicação unificada, a 3CX. Acho que muitos já ouviram falar. Temos diversos cases com hospitais, onde dentro dessa pandemia, principalmente, ajudamos e muito. Aqui é só para mostrar os escritórios globais da 3CX. Algumas pessoas acham que a 3CX é americana e a 3CX é uma empresa europeia. Ela fica em Saipros aqui, que seria o Chipre. Vou explicar um pouquinho sobre a 3CX rapidamente. Ela foi fundada em 2005, com o objetivo de desenvolver um PBX baseado em software de padrão aberto para o Windows. Após alguns anos, nós tivemos algumas aquisições do mercado e também nós conseguimos fazer isso baseado em Linux. Então, não importa o sistema operacional sendo Windows ou Linux, a gente consegue instalar o 3CX. Hoje, o 3CX já é um sistema premiado de PBX baseado em software. Ele oferece soluções completas de comunicação unificada. Eu gosto muito de frisar isso, porque o 3CX não é somente o PBX, ele tem N funções dentro dele. E também tem já um reconhecimento aí e é líder em tecnologia. O que nós podemos ter aí dentro dessa solução? Não vou ler todos os slides, slides é só para depois. Quem quiser, a gente pode compartilhar também. Pode entrar em contato comigo, o pessoal da Plantec, que nós podemos passar isso aí para vocês. Então, a solução, todo mundo pensa que é uma solução inacessível. Falando português, claro, é uma solução cara. Então, não. O 3CX, por ser software, por estar tudo incluso em uma licença só, você não precisa ficar aderindo licença em cima de licença. Então, é uma solução muito mais acessível. Diferente dos concorrentes, não tem licença de ramais. Você não precisa ficar... Ah, Adolfo, eu vou expandir para 30 ramais, mais 50 ramais, 100 ramais. Não importa. Nós não temos limites de ramais. Nós somos ilimitados. O que nós controlamos seria chamadas simultâneas ou enlace, certo? É muito mais produtivo fazer dessa forma. O 3CX achou e muito mais em conta aí para vocês. Então, a gente consegue controlar as linhas telefônicas, economizar. Plug e play com telefones IPs e gateways aí que são provisionados. Web conferência. Nós temos web meeting, né? A gente está fazendo isso daqui pelo Zoom, mas a solução 3CX já possui um web meeting, já possui uma web conferência. Nós temos os apps, né, que nós chamamos aí para você ter o softphone, tanto no computador, tanto no mobile, sendo Android ou iOS. Você pode economizar horas de trabalho aí com gerenciamento de produtividade, gerenciamento de trabalho, porque nós temos as questões de BLF que a gente pode ter aí se a pessoa está indisponível, disponível, ausente. Regras flexíveis de entrada e saída de ligação, não vou nem citar muito sobre isso daqui. Vamos falar de hospitais. Nós temos um hospital e temos diversas filiais, né? A gente não precisa ter vários sistemas em cada hospital. A gente pode ter um sistema centralizado, mas, por exemplo, um hospital em São Paulo, um hospital em Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou o que for. A gente pode ter um só, mas os troncos de cada estado, vamos dizer assim. Isso a gente cria regras de entrada e de saída. E pronto aí para lockdown com os apps, né, em iOS, Android, como eu mencionei. Isso daí foi muito utilizado, principalmente aí na pandemia que nós tivemos. Graças a Deus está acabando, que assim seja. E nós conseguimos ajudar muito. A gente consegue executar aí o 3CX em um servidor comum, um servidor convencional, obviamente respeitando aí as recomendações para cada quantidade aí de chamada simultânea, quantos ramais vão estar pendurados, essas questões todas. Ou a gente pode criar também a virtualização, o que muitos falam aí de PABX na nuvem, tá? Então nós podemos, com o 3CX, criar esse PABX em cloud, que seria o PABX na nuvem, como o pessoal fala. Por ser software, é mais fácil de gerenciar, escalar e seguro. Então você pode, Odolfo, vou começar com a minha empresa com 10 funcionários. Ou, ó, Odolfo, vou fazer um lado do hospital primeiro, né, os departamentos. Eu vou começar com 200 a mais, depois eu vou expandir para mil. Não tem problema, você pode começar com 200, depois a gente expande para mil. Você não vai precisar comprar aquele black box, que a gente chama, né, dos hardware proprietários, que isso encarecia muito aí todas as soluções aí de telecomunicações. Como menciono aí embaixo, né, que não necessita de um black box. E alterna inter-servidores ou nuvem com backup e instauração. Odolfo, posso começar primeiro on-premise local, né? Seria on-premise isso? Pode. Depois passar para a nuvem? Pode. Pô, Odolfo, eu não estou com link disponível para a nuvem, né? Posso fazer on-premise? Pode trocar, não tem problema algum. Com o 3CX nós conseguimos reduzir os custos aí de telefonia, né? A gente pode ter as operadoras IPs. Muitos conhecem aí também como operadoras VoIP. O pessoal não gosta de falar muito esse nome, mas é, né, operadoras IPs. Nós temos interligações em escritórios, localidades. Falando em pandemia, nós temos as questões aí de todo mundo home office. Então, com o 3CX você pode fazer isso. Lembrando, ou por voz, certo? A gente falar gratuitamente. Ou a gente pode fazer também videoconferência. A gente pode reduzir os custos da viagem com videoconferência também. Isso daqui, na pandemia, nem pôde fazer, né? Mas a gente teve que fazer essas apresentações remotas, como essa daqui. Mais barato para comprar, ampliar e gerenciar, por ser software, né? Como eu mencionei. Então, a gente já não precisa comprar algo mais parrudão, vamos falar assim. A gente pode comprar algo mais enxuto e ir aumentando conforme a demanda. Em administração e manutenção com equipe interna, a gente não precisa daqueles técnicos na rua, vamos dizer assim. Ah, o Dofo, troca a placa, solta a placa. Ah, configura o telefone na unha, né? Como o pessoal fala presencialmente, vamos dizer. Ramais limitados, como eu mencionei. O Dofo, isso eu explico bastante, porque o pessoal às vezes confunde o que eu quero dizer. Então, as licenças 3CX vão estar SC, que em inglês seria simultaneous calls. Então, traduzido aí, seria chamadas simultâneas. Então, não é baseado em ramal, é baseado em chamadas simultâneas. E como seria esse enlace, né? Seria o enlace aí, o pessoal fazia o cálculo no passado de 3 por 1, né? 3 ramais por um tronco, vamos dizer. No 3CX, como a gente tem a questão de webmeeting, nós temos a questão de BLF, a questão de produtividade, mensageria, mensageria, tudo isso, incluso já, né? Como coloco ali, tudo incluso em uma só licença. Não precisa ficar adquirindo nada em cima dessa licença. Então, nós conseguimos aí fazer 5 por 1. Então, 5 por 1 é o cálculo básico aí. Obviamente, se for um call center, é recomendável aí 1 por 1. Nós temos cases aí, nós temos 15 por 1, 20 por 1. Aí vem a questão de vendas consultivas, né? A 3CX seria isso, não é mais uma caixinha. Rápido para instalar, né? Seria algo muito mais rápido aí para instalar. Os painéis, eu coloco aqui os painéis só para vocês terem uma visualização aí. Isso é um painel do softphone no Windows. Web client, nós temos... Ah, o Dofo, não quero ter nenhum executável dentro do meu... Dos meus usuários, não quero colocar nada, vai ficar pesado. Não tem problema, pode ser para o web client, né? A gente pode ter a senha do web client, usuário, a gente pode usar em outros computadores também, não tem problema nenhum. Ah, é uma... Cada hora o cara está sentado no hospital, o atendente, em um lugar do hospital, ele pode fazer o login e usar via web, né? Então, aqui a gente consegue ver, pode ver que está tudo verdinho. Esse daqui é o BLF que a gente fala, que a gente consegue ver, questão de produtividade. A mensageria, né? Nós temos a mensageria corporativa. Por que mensageria corporativa? Porque aqui nessa mensageria a gente consegue gravar todas as mensagens diferentes aí de mensagerias de terceiros, nós não temos acesso. visualização de wallboard, então a gente consegue ver, falando de hospital, tá? Qual o quarto, vamos dizer, se está falando com alguém, se em uma enfermaria está falando com outro, se o médico está ocupado. E lembrando aí, com a mensageria fica muito mais fácil, o contato entre os médicos, o pessoal sabe que hospital anda muito, temos diversos cases já, eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Então, o pessoal está acostumado a falar do WhatsApp, porque o pessoal está acostumado a utilizar o WhatsApp. Então, com o WhatsApp aí, recursos idênticos, vamos dizer, então a gente consegue mandar e receber fotos, arquivos, laudos, o que for necessário você pode utilizar aí com a mensageria. Aqui eu mostro um pouco como que é a videoconferência embarcada. Isso daqui eu quero bater um pouco na tecla. Nós temos um case especial que a gente fez aí na pandemia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que o pessoal entrou em contato conosco e falou que o pessoal estava, infelizmente, falecendo, não só pelo Covid, mas por conta dele, porque o pessoal não estava indo aos hospitais, essas questões todas. E hoje já é uma realidade, a telemedicina, né? Então, nós entregamos aí o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, nós temos esse super case, que o pessoal tem feito atendimento via webmeeting do 3CX. Então, o hospital tem a questão da voz e tem a questão de vídeo, tudo integrado em uma solução só, tá? Isso daí reduz o custo do hospital, da clínica ou o que for, certo? Não precisa de nenhum plugin, você vai mandar um convite para o paciente, para quem for, vai ser via web, mínimo de consumo de banda de 128K, então o usuário não precisa ter uma banda absurda para fazer essa utilização. O que a gente pode fazer? A gente pode compartilhar a tela, a gente pode compartilhar conteúdo, como eu estou fazendo aqui em PDF ou o que for, a gente pode ter uma mesa branca. O usuário aí é um adminite usual que o mercado está acostumado e criamos aí tanta familiaridade, principalmente aí na pandemia. O softphone mobile, isso daqui, diferente dos concorrentes, nosso softphone mobile, ele não tem custo, ele é gratuito, onde você pode baixá-lo pelo Google ou pelo iOS, então você pode levar aí o seu celular para onde você quiser, isso em hospital a gente sabe que o pessoal se locomove muito, então para você não precisar criar uma rede cordless, o pessoal tem utilizado muito também os celulares para softphone, para você não precisar carregar um telefone sem fio, alguma coisa assim, então aí o pessoal utiliza o próprio softphone do 3CX, que é gratuito, onde nele também vai ter mensageria, onde você pode fazer o webmeeting também, que seria a videoconferência, ligar, fazer o que for com o softphone. Isso daí pode servir a Wi-Fi, 3G ou 4G, não falo de 2G, porque precisa de banda, pessoal, então a banda necessária aí seria um 3G, no mínimo. O Adolfo gasta muita bateria, não, ele tem uma tecnologia push, onde ele economiza, e você pode personalizar com o logo da empresa, você é integrador que vai atender o hospital, você pode colocar o seu logo, ou o logo do hospital, por exemplo. Trabalho remoto com o app VoIP, iOS e Android, então aí é tudo que a gente pode fazer, a gente pode ligar, enviar mensagens, vídeos, tudo isso aí dentro do nosso app, como eu mencionei. Nós temos uma solução de call center integrado também, na solução, isso daqui para atendimento em hospitais, nós temos acesso ao banco de dados, para saber se a pessoa já entrou em contato com quem que passa, dá para ser feito também, dá para a gente ver quantos atendentes estão ocupados, quantos atendentes estão desocupados, a média de ligação, eu consigo entrar numa ligação, invadir uma ligação, eu consigo escutar só uma ligação, tem diversas funcionalidades aí dentro do call center, que é muito utilizado dentro aí, não só de hospitais ou outras soluções. A gente pode ter integração com o CRM do hospital, então se o hospital tiver qualquer um desses, é homologado pela 3CX, ou também nós podemos ter uma API, disponibilizar uma API, onde você pode integrar com o seu banco de dados. Então, se a pessoa ligar, já vai saber a questão de entrada nos quartos dos hospitais, vocês podem cadastrar e saber quem é que está ligando, vocês podem cobrar isso, fazer como se fosse uma bilhetagem, vamos, entre aspas, você pode cobrar se fazer uma ligação externa, ou receber uma ligação ao cobrar daquele ramal, o que for, você consegue fazer tudo isso aí. Aqui eu coloco alguns clientes globais, mostrar para vocês o tamanho da 3CX, então a solução que a gente pode atender de pequenas, médias, grandes empresas, nós temos mais de 250 mil clientes ao redor do mundão aí, mais de 5 milhões de ramais, que usuários seriam ramais, e um crescimento de 50% ao ano, quiçá o ano passado e esse ano aqui já passamos os três dígitos aqui no Brasil, graças ao trabalho aí da 3CX, da Plantec, e dos integradores parceiros. Coloco aqui alguns fabricantes complementares, que são homologados, e também a Plantec distribui, que seria a linha da Fanville, os telefones IPs que são homologados e provisionados com o 3CX, também aí em diversos hospitais, já temos cases, tá? Como mencionei, o Hospital das Clínicas, nós temos o Unimed, entre outras aí que, por enquanto, eu não posso comunicar, tá, pessoal? Mas temos muitos cases aí de hospitais, clínicas, médicas, clínicas odontológicas, qualquer mercado aí de saúde aí, nós estamos bem aptos a atender, tá? E temos aí os equipamentos que nós precisamos aí, às vezes para a conexão de IPSTN, né? Que seria E1, FXO, GSM, isso daí nós temos toda a gama aí para atender. Também os porteiros IPs, se o cara não quer colocar telefone IP na ponta, precisa de analógico, precisa de FXS, então nós temos aí tantos gateways FXS, FXO, GE1, GSM, entre outras funcionalidades, e também os KDEX, que seriam telefones aí sem fio, que não seriam Wi-Fi, seria um cordiales DECT, que é totalmente focado em voz, não precisa dividir bandas. Coloco aqui os contatos da Plantec, a Plantec, para quem ainda não conhece, a Plantec é uma distribuidora que a matriz dela fica em São Paulo, no Tatuapé, temos outras filiais também aqui no Campinas, Ribeirão, atendemos nível Brasil, e só vamos ver aí outros estados, já já estamos com um pezinho aí em algum estado, fico à vontade aí para tirar qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, para tirar, foi uma apresentação muito rápida, tem muito mais coisas para falar da solução, eu acho que já deu para deu, a ideia é só dar um clique aí na cabeça de vocês, do que a gente pode oferecer aí para hospitais ou qualquer outra oportunidade, certo, Julio? Perfeito, Rodolfo, foi sensacional, excelente apresentação, deixou aquele gostinho de quero mais, para o pessoal ir conhecer, procurar, se informar mais, tirar as dúvidas com você, realmente é uma solução que a gente vê que ela tem uma facilidade muito grande de ser empregada, e tem uma versatilidade muito grande de ser colocada em qualquer vertical, hoje, frisando bem a parte da vertical de hospitais, a gente já até pensa, vamos substituir aquele alto-falante de dentro do hospital que fica chamando o médico para emergência por um softphone colocado no celular, no computador, um aplicativinho ali, que já está tudo sendo gerenciado pela nuvem, você tem uma praticidade muito grande de fazer alterações, trabalhar, mudar pessoal, como for melhor e mais flexível, né? Exatamente, exatamente, foi uma pincelada só aí, quem quiser conversar melhor, se aprofundar, fica os contatos aí, eu fico à disposição, e a Plantec de braços abertos aí, e mais uma vez agradeço aí o CT Segurança pela abertura aí, esse tempo aberto aí para a gente conversar sobre a solução. Perfeito, Rodolfo, muito obrigado, mais tarde a gente se fala, grande abraço. Abraço.